Cristina Ferreira reage às acusações Pipoca sobre plágio do vestido. A Pipoca Mais Doce lançou uma farpa à Cristina Ferreira e acusou-a de plangear o vestido da famosa influenciadora digital italiana Chiara Ferragni. A diretora de entretenimento e ficção da TVI, que apostou tudo num vestido branco com nomes bordados para a gala dos 30 anos da TVI. Fez questão de responder à ex-comentadora do Big Brother de forma subtil. Cristina Ferreira publicou nas Instastories, ferramenta do Instagram, uma imagem de um vestido que azou na última gala do Big Brother, Desafio Final. Em junho de 2022, na legenda escreveu, um vestido onde já tinha bordado nomes 2022. Ana Garcia Martins publicou, durante a gala, uma imagem do Chiara Ferragni nas suas redes. A acompanhar, escreveu, como é que ousou-se horripiar uma ideia tão criativa? Fuça! Afirmou, acusando Cristina Ferreira de falta de originalidade. Tenho aqui toda a minha história com a TVI desde o início, até o Olá Portugal! Atenção! Inca de cand ele era broke Si se usa de aerosol De cand avea mall De cand nu stia aici un miss call De cand ascultam Gangs